Vazamento expõe dados pessoais de 220 milhões de brasileiros. Olá, meu nome é Tamires Andrade e eu trago as principais notícias dessa quinta-feira. Um vazamento em um banco de dados expôs informações de 220 milhões de pessoas, praticamente toda a população brasileira. O crime foi identificado pelo Laboratório de Pesquisa de Segurança da PESSAF na última terça-feira. As informações roubadas incluem nomes, CPF, datas de nascimento, dados de 104 milhões de automóveis e 40 milhões de empresas. Entre as pessoas afetadas também estão autoridades nacionais. O governo da Índia autorizou a exportação de vacinas contra a Covid-19 para o Brasil e Marrocos. As doses sairão do país na noite dessa quinta-feira. A nação é responsável pela produção dos imunizantes da farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. O governo indiano havia suspendido a exportação dos itens até iniciar seu próprio programa doméstico de imunização. No início dessa semana, ele enviou suprimentos para países vizinhos, como Butão, Bangladesh, Maldivas e Nepal. Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro viajou à Bahia, onde participou de cerimônia de entrega de parte do lote 4 de obras na rodovia BR-135. Após a cerimônia, o presidente andou a cavalo e foi exaltado pelo povo. Durante o evento, ele fez um discurso e elogiou seus ministros, destacando o chefe da pasta da infraestrutura, Tarcísio Freitas. De acordo com Bolsonaro, todos os seus ministros conversam, se entendem e remam na mesma direção. Um caso de empatia canina chamou atenção nas redes sociais ao redor do mundo e viralizou na internet. O morador de Londres, na Inglaterra, gastou 300 libras, o equivalente a 2 mil reais, em consultas veterinárias para o seu cãozinho, que mancava. No entanto, ele descobriu que o cachorro não estava com a pata quebrada, mas sim que o imitava. Russell Jones, dono do cachorro, usa gesso e muleta na perna direita após, aparentemente, ter sofrido uma fratura. Essas foram as principais notícias do dia. Continue nos acompanhando no portal Pleno.News e não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. O link está na bio. Tchau, tchau. 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 Obrigado.